Tô aprendendo a fazer cliffhangers Opa Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Erva Ulta Erva Ulta A erva dele Ulta Desculpa Só tô feliz de falar com você Tá bom Muita gente já tá crushando os dois essas horas Ó, voei Vou chamar uma Ibex Furiosa Um cavalinho Olha que da hora mano Isso aqui eu não sabia não Eu vim daqui Vamo Subir Tá tudo ótimo né Sim, eu tô só Numa floresta mágica que não devia existir Conversando com uma gigante que Não precisa Será Aqui é pra puxar as coisas ó Espera Cadê você? Por aqui Alfa Uou Peguei Valeu Eu acho que ainda tô pegando o jeito Pra onde vamos? A minha mãe registrava as visões Profecias dela Achei que ia querer ver Cadê seus pais? Não tão por aqui Eles... Olha, eu sei que você tem muitas perguntas Mas... Eita Desculpa Menos um pontinho no crush ali agora subiu Blokes Deixa comigo Não se não Agora Sai daqui Tira atrás! Tenho outro! Me pera! Tiaufa! Tua! Eu te ajudo! Você luta bem, como um campeão até. Valeu. Tá. Você também. Agora deu, né? Virou boneco de LOL agora o menino. Não vai precisar, né? Só mostrar o Loki para ela. Me ajuda aqui? Ah, claro. Não. Espera. Tá. Pode ir. Dá força aí. Só pode. Nossa. É o medalhão de ID. Bora correr? Que? Vai. Tá. Tá bom. Caralho, menina. Usa em Bolt, fi. Posso ir devagar. Criança eles já estão com suas forças, fi. Vou deixar ela ganhar não, foda-se. Vem. Quem tá aí primeiro, ganha. Vai lá. Vai. Uhul! Ah, ela roubou, velho. Bom, você me venceu. É que eu conheci o caminho. Meio que foi trapaça. Meu Deus, ela não fez essa piada. Meu Deus, ela não fez essa piada. Então a zip aqui que eu quebro parece que é à toa, né? O bicho era de gelo, ó. Um monte de vongolões ele falou, viu? Um monte de vongolões ele falou, um monte de vongolões. Tem uma garota aqui no bosque de ferro. O nome dela é Angry Bird e ela tem a mesma idade que eu. É uma gigante também. Ela é muito engraçada, faz pinturas e é amiga de lobos aqui. Ela é diferente de todo mundo que eu já conheci. Ela disse que esperou a vida toda para me conhecer, o que é bem bizarro. É uma pressão enorme tentar ficar à altura das expectativas que ela tem em relação a mim. Eu só tenho que ficar calmo para entender melhor tudo que está acontecendo aqui. Mas nossa, tem tanta coisa acontecendo e tão depressa. Vou estar ligado que eu vou lootear primeiro, né? Ó, vários loot. Assustar não. De jeito não tem muito o que fazer não. Espera aí, esse é o meu santuário? Eu queria ver ele de novo mesmo. Muitos gigantes acham bonito descobrir e seguir o próprio caminho. Mas é claro que tem os que veem o futuro e ficam abalados. É agora. Pronto? Sim. Tô pronto. Eu já vi isso antes. Onde a gente espalhou as cinzas da minha mãe. Tava lá na parede. Tudo já tinha acontecido. Bem como mostrava. Mas aqui tava danificado. Ah, é a gente. O que tem nesse saco? Quem será esse? O que será esse? Tem? Não. Não! Não. Não está certo. Isso não pode ser verdade Oh Ei, 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 ei Ei, ei, se acalma Calma Tá tudo bem Respira Ei, ei, respira Respira Ótimo Isso Viu, tá tudo bem Calma Agora volta Tá tudo bem Você tá bem É com o Cleitão Desculpa Eu não sei o que aconteceu Não, não se preocupa Acontece com todo mundo Isso? Acontece com todo mundo? A parte do lobo não Mas ficam com medo do futuro Esse não pode ser meu futuro Mostrou que eu vou servir ao Odin E que meu pai vai morrer Não é possível Olha, é assim que as coisas vão acontecer Quanto antes aceitar, melhor Ai, droga Foi mal, Loki Olha Só esquece isso agora Esquece o futuro Esquece o Loki Você é um gigante E Você tá claramente descobrindo poderes que ainda não entende Vem, vamos dar uma volta Você pode me dar uma mão e eu posso te ensinar Você sabe Coisas de gigante É, Atreus Precisa aprender que Na vida todo mundo vai um dia, meu jovem Mamãe já foi Já tem até um nome pro próximo jogo Son of War Filho da guerra É isso aí, MDK Desse jeitinho Calma, minha filha Porra Isso tudo Depois a gente volta Você vai poder olhar à vontade O que é isso? Aqui, me segue Pra onde a gente vai? Arranjar comida Plantar umas sementes Coisas que eu sempre faço Mas antes Quero te apresentar Alguém Oi, Yala Prazer em te conhecer Caramba Caramba, no caso Ela é grandona, né? Já sei até a sinopse do jogo Ele vai ficar preso Por vários anos Igual o Tyr ficou Vai ficar meio Lelé das ideias Aí alguém vai libertar ele Angry Bird Tem uma Yá aqui Chamada Yá-la 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 Foi engraçado Ela disse Quero te apresentar Alguém Por um minuto Pensei que talvez Tivesse mais gigantes Mas ela tava falando Yá Eu também pensei Que ele era mais gigantes Acho que a Yá Deve ser a melhor amiga dela Que pode parecer Meio triste Mas eu acho que é incrível Isso me dá saudade Do Fenrir Mas eu sinto Que ele ainda Tá aqui comigo De alguma forma Queria que ela Tivesse conhecido ele Deve ser solitário Vire aqui Mas eu sei o quanto Ajuda ter uma ligação Com os animais Então Você deve ter ouvido Sobre o campeão Dos Yotna Ouvi Você Quer que eu te chame Assim então Não Loki tá bom Claro Campeão Pra onde você Disse que a gente ia A gente tem que pegar fruta Dá pra achar uma Seguindo o rio Aquelas flores ali Silêncio Eu Tá bom Não Esse é o nome delas Só crescem em Yotunheim Eu e minha mãe Cochilávamos nelas Quando ela e minha avó Brigavam Era um dos poucos lugares Onde ela se sentia em paz Será que o bicho morde? Tá tendo drop de frame ainda MDK? Ahá Aqui tem uma Vamos pegar Pra quem é? Os lobos também comem Nunca vi uma fruta assim antes São bubi verdes Minha mãe me fazia comer uma Todo dia Pra dar força O gosto é horrível Pelo visto funcionou Como é que é? Ela gostou de você Sim Claro Pega aquela ali Então tá bom Pronto Os lobos Você que cuida deles? Sim Eles são bons amigos Quero conhecer mais Quero conhecer mais deles Quantas frutas mais você quer? Já quer ir embora? Não É que Pelo visto eu tenho que salvar meu pai Loki A gente tem que ir O urso de félio é bom pra o pau e o atreus Tô vendo umas frutas ali Vamos pra lá também Não tem nada Eu não tô vendo fruta nenhuma não Ah vi uma Uma só Sobe Falou comigo ou com o Yaki Eu te ajudo Valeu De nada Nossa Tem que agradecer Fia Nossa Parece que alguma coisa Depois de você De alfa Escuta Eu sei que a gente tá se divertindo e tal Mas Talvez seja bom a gente falar Sobre o que você viu no mural O que eu vi nunca vai acontecer Eu não vou me juntar ao Odin se isso fizer o meu pai Se eu aprendi alguma coisa com a minha mãe Foi que essas coisas acabam se realizando De uma forma ou de outra Eu aprendi com o meu pai A não me deixar abalar Mas Não dá Com isso não dá Quebra aí meu torinho Meu torinho Yala Não quebra né Olha o sol aqui Ela cultuando o sol E a Yala atrás Não alcanço Rafa Que isso Tem bicho pra acertar daqui Pra farmar Não Não Sabe Eu até já pensei em ir pra Asgard Mas nunca faria isso Ah é? Meu pai não me ajudou a descobrir meu destino Mas quando o Odin e eu ficamos sozinhos Ele quis me mostrar Ficou sozinho com o Odin? Ele podia ter te matado fácil Não 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 tão fácil assim Vamos até aquela borda Mais frutas A gente não precisa Mas dá pra pegar Você não sabe quando tem uma vida Meus pais me ensinaram Nem o que tem que adivinhar Então você não sabe tudo o que vai acontecer As coisas maiores eu sei Aqui tem fruta pra caralho Minha filha Desenhando como bait Pro Odin achar que o Atreus vai se juntar a ele Não sei não A menininha tá falando Pode ser que aconteça também outra coisa O Odin Deixa o pai dele viver Desde que o Atreus Tenha que seguir ele Você quer que seu pai sobreviva? Então vire meu escravo Aí o Cleitão no God of War Tem que ir atrás dele No God of War novo Mas acho que ele vai morrer Acho que vai O que vai meu filho? Sazona Olha a mil teoria passando na cabeça Mas eu acho Como que ele vai Pegar ingredientes Alimentar os animais Faz isso todo dia? Se eu não fizer Eles morrem Parece muito pra alguém Da sua idade Da nossa idade É Certo Numa das últimas conversas Que eu tive com o meu pai Ele me pediu desculpa Por não ter me protegido E por eu ter crescido Tão rápido Pelo menos ele se desculpou Pai sabe o que esforçar, né? Bela vista Calma que vai ficar bem melhor Vai ficar bem melhor Lá de cima É ali que vai rolar o beijo Sabe, talvez o Tinho precise de você pra algo Ou pode não ser o que parece Talvez eu tenha enganado ele Ah, você é bom em enganar? Eu menti pro meu pai umas vezes Ah, o mestre da enganação As bulbiverdes vão nesse balde Pai, se eu precisar, tipo Consertar meu arco e tal Eu posso... Sim, tem umas coisas na minha caixa de ferramentas ali Aliás, deixei uma coisa na caixa de ferramentas pra você Nos encontramos perto da Yala quando quiser ir A gente pode ficar um tempo aqui? Sim, o quanto você quiser Boa! Fazer um arco novo pra ver Eu vou te fazer um arco novo Tchau, tchau. Ah, esses aqui é tudo mió, vei. Deixa aí. Fazendo um pãozinho. O lobo já tá salivando aqui, ó. Pãozinho na chapa. Pá! Chapa lenha. Chapa ral. As linhas desse parecem tão vívidas. Ah, nossa! Isso que é elogio. Isso aqui é a Shiva do Mortal Kombat. Tava fazendo uma rave. As cabanas ali em cima pra galera acampar, ó. Aí a galera começou a brigar ali. Aí a polícia chegou, jogou umas bombas de efeito moral e acabou a festa. Gostei de como você usou as cores aqui. Ah, foi bem difícil acertar o tom de azul escuro do céu. É, deu pra notar. Ficou lindo. Obrigada. Isso aqui, ó. Puro misticismo, pra quem gosta de ler tarô. Esse estranho aí, ó. É só isso. Busque conhecimento. Ah, esse é o meu favorito. Tenho muito orgulho dessa mão. Tipo, sério. Olha isso aqui. Hã? Não? É impressionante. É difícil desenhar mãos. É mesmo. Só que a mulher foi pegar uma lamparina, tomou choque, ó. Ela tava lendo no livro que tinha que trocar o fio positivo com o negativo. Só que ela não esqueceu de desligar o disjuntor. Aí tomou choque, queimou a casa toda. Até o cachorro lá em cima pegou, ó. Tomou choquezinho. Tá fechado. Ah, não. Isso aqui é pra upar a arma. Esse tá coberto? É. Ninguém pode ver ainda. Só a Yala. Talvez. Não deve ser tão ruim assim. Talvez eu mostre pra você um dia. Mas hoje, não. Foi, foi, foi. Foi. Hum. Angri-Boda. Antes você disse que o Utangard pode ser confuso. Mas o que ele é? Hum. Conhece o Ymir? O primeiro do nosso povo. Faz tempo que ele morreu, né? Faz tempo que a gente não é. Odin matou ele. É. Odin destruiu tudo o que sobrou dele, exceto uma coisa. Seus sonhos. Opa? Odin não podia tocar nisso. E eles, são nossos. Bom, vou fazer mais um cortezinho aqui, tá mó legal cara, tô gostando dessa parte mais safe, mais cegadinha no meio da batalha, é bom pra dar uma respirada, então quem quiser acompanhar lives aí é só seguir o link da Twitch na descrição do vídeo, beleza? Valeu, falou!